Se você acha que de fato você mora em uma democracia, você está terrivelmente enganado. Preste atenção nesse vídeo. Ele tem meia hora para retirar todos os banners que contêm a imagem do presidente Bolsonaro. Inclusive frases, frases. Marcos, você tem meia hora? Não, eu sei disso. Fala aqui no pessoal, está vendo o vídeo? Sim, vocês têm que espalhar isso daí. Hoje o Alexandre Moraes proibiu até o verde e o amarelo. E agora acabamos de receber a determinação do Tribunal Regional Eleitoral que nós vamos ter que tirar tudo que tem a cara do presidente no nome dele. Nós vamos cumprir a obrigação. Nós vamos cumprir a determinação. Nós temos muito respeito pela justiça. Não vai ser nós que vamos quebrar a justiça. Não vai ser nós. Tem que estar também, tem que estar com vocês com a gente. Mas nós estamos sendo cada vez mais senciados de direito para poder defender a democracia. Já fichar, já precisa de tudo, está vendo? Vai ter que tirar também, vai ter que tirar também. Aliás, vou deixar eles levarem isso aqui. Vou levar isso aqui. Eu tenho que estar fichado. Agora vem cá que vocês vão acompanhar. Vamos, continua filmando, que eu vou tampar tudo ali. Vou tampar isso aqui, vou tampar lá. Vocês vão acompanhar o bico que está acontecendo em Númerlândia, no pódio do presidente. Recebemos a determinação judicial de tirar a cara do presidente, tirar o nome do presidente. Porque é assim que funciona a esquerda. Não estou falando das pessoas que detêm o poder e a justiça. Não estou querendo aqui bater de preso com a justiça. Eu estou dizendo que, neste momento, estamos novamente sendo podados de exercer o nosso direito de expressar a vontade daqueles que querem ver esse país livre, dessa corja comunista, socialista e suja desse país. Pessoal, uma determinação judicial. Em meia hora, ele tem que retirar todas as frases em imagem do presidente Bolsonaro. Será que chega a determinação para tirar aquela cara daquele barbudo de lá? Será que chega? Será que isso acontece? O pai é com a gente, se eu ver, a gente tirando, tampando tudo. É o tempo que lá se tem de 30 minutos. Meia hora, somente. Mas o senhor vai me ajudar? Vai me ajudar? Meia hora. Meia hora. A grande verdade é que essa cor amarela aqui, esse verde, esse azul, esse branco, eles incomodam, meu. Quero deixar bem claro que eu não estou expondo a minha opinião aqui. Eu estou apenas reportando, repassando os fatos. O Bolsonaro, ele tem lutado contra todo um sistema. Contra a grande mídia, os poderosos, que eu não vou nem falar o nome aqui porque eu não quero a polícia federal chutando a porta da minha casa e me levando por expressar a minha opinião. Contra toda a elite artística, contra artistas hollywoodianos, presidente de outras nações, todos eles, cara, contra Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, me ajudem no compartilhamento. Se você acha que de fato você vive numa democracia, você está terrivelmente enganado. E sabe quem está digerindo essa amarga c****? Sérgio Moro. Caso você não saiba, a polícia federal entrou na casa dele porque a letra do banner da propaganda política dele estava em tamanho diferente. E olha que eu não estou defendendo o Moro aqui não, viu? Eu só acho que ele tem o direito de expressar aquilo que ele quer. Assim como aquele... Tem que tomar cuidado com as palavras. Tem que ficar nervoso. Assim como o líder das pesquisas, né, que vive tomando uma, tem o direito de se expressar. Porque quanto mais eles falarem, mais vocês terão nojo. E deu pra ver que esse guerreiro apenas externou a sua insatisfação, porém, obedeceu. Obedeceu. Por isso eu peço a vocês, pessoal, me ajudem no compartilhamento. A nossa liberdade está em jogo. Dia 7 de setembro, eu estarei na Avenida Paulista. E convido vocês, meus irmãos, a trazerem sua família, seus filhos. E trazerem a bandeira do Brasil. Verde e amarelo. Verde e amarelo. Trazer o verde e amarelo. São as nossas cores. Caso você não saiba, pessoal, eu sou candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Bolsonaro, ele irá perecer se ele continuar só. Bolsonaro precisa de uma base forte. Que realmente o defenda. Pesquise a minha vida, a ocorrência do Cabo Taroco. Mostre, caso você saiba, cara, o que eu já fiz pela sociedade. Mostre para alguém do seu lado, algum amigo. Compartilhe esse vídeo. Falei esse cara que é candidato a deputado federal. Assim como eu fiz esse juramento para defender a sociedade com o sacrifício da minha própria vida. Assim eu farei na Câmara dos Deputados Federais. Caso vocês, cara, me dêem um voto de confiança. Bolsonaro precisa de uma base forte. Ele precisa de nós. E caso você queira me ajudar na minha campanha, aqui embaixo terá um link. Ou aqui em cima da descrição. Clica no link, envia o seu nome completo, o seu endereço completo. Que eu vou enviar aquele adesivo para você colar no vidro traseiro do seu veículo, tá bom? Mas infelizmente só para pessoas do Estado de São Paulo. Isso tem que ficar bem claro, tá bom, pessoal? E outra coisa. Assim que chegar o adesivo, cola no vidro do seu carro. Tira uma foto você com a família. Me marca no Instagram que, cara, com prazer, com muita honra, eu vou compartilhar. O link está fixado aqui nos comentários. Pessoal, me ajude no compartilhamento. A nossa liberdade está em jogo. E se você ainda tem a oportunidade de estar segurando esse celular ou me assistindo pelo notebook, é porque ainda temos um resquício de liberdade. Ainda temos. Mas falta muito pouco. Falta muito pouco para esse celular que está na sua mão simplesmente parar de funcionar. Nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país.